E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e hoje eu vou ver um vídeo do Renato Garcia mais um caçador de lenda, eu acredito o nome do vídeo é o navio abandonado. Então sem mais enrolar, vamos lá, né? Lembrando que o link do vídeo de nós está aí embaixo na descrição. 1, 2, 3. Pera, isso é um navio? Ah não. Então, o navio é esse. Caralho, que louco, gigante. Gigante. Bem-vindos a mais um caçador de lendas. Rapaziada, a gente está aqui em Santa Catarina e, mano, a gente não deixou de observar que tem um navio abandonado enorme, galera. Enorme mesmo. Olha isso, rapaziada. Mano, é muito grande. E a gente já chegou aqui nos vizinhos perguntando qual que é a história desse navio aqui, né? Perguntando pra todo mundo mesmo. E, mano, o bagulho tem uma história sinistra até. A minha sorte, eu tô aqui com a equipe. E aí, vamos vir de noite aí? Tem coragem? Depois das histórias que você ouviu. Tem coragem? Vem embora, vai tudo junto. Ah, é todo mundo junto. Tem coragem, Léo? Nunca vem. Acho que eu não vou entrar, não, mano. Por quê? Porque não, mal medo, bagulho, mal enorme. É muito alto, velho. Provavelmente tem que subir uma puta escada na lateral. Então, rapaziada, ele é muito grande mesmo. Eu não conseguiria nem de dia pra subir a escada, porque eu tenho medo de altura. Eu vou levantar o drone pra vocês verem, mano, o tamanho disso, beleza? Fica com a imagem do drone aí. É muito alto, velho. E, nossa, não tem piso ali. Caralho. Ah, então vai ter que entrar por baixo. De dia eu entraria, de noite nem fodendo. Se entrar por baixo, ele não precisar subir a escada, pra mim tá de boa. Água lá dentro. Só fico imaginando os focos de mosquito da Dengue lá. Uma dessas tomadas de câmera com drone são lindas, velho. São lindas pra caralho. Então, galera, vocês viram que é muito louca a imagem do drone, né, mano? É muito grande. Vocês não têm noção, mano. Muito grande mesmo. E, cara, falando aqui com os vizinhos, ele falou que a empresa pegou esse navio aqui pra construir ou pra terminar ele, não sei. E aí, por falta, acho que de verba, embargaram a obra, tá ligado? E desde então tá parado. Uns falaram que a obra vai continuar pra terminar esse navio, uns falaram que tá embargado e vai demorar, não sei. Então, por falta de verba. E a gente deu uma pesquisada, galera, que já morreu gente aí. Acidente de trabalho, no caso. E até gente que vem visitar aí e acaba se dando mal, né? Tipo, a gente tá visitando, a gente sobe lá e se me cai e a gente se dá mal. E vocês sabem que é normal, tá ligado? Acidente de trabalho em obra, até construção civil, tudo. Tá sujeito a algum acidente. Então, aqui disseram que teve muito acidente. E o pior, mano, dizem que de noite houvem gritos aí dentro. Houve um navio estralando. É uma parada louca. Isso já é sintoma de algo paranormal. Então, a gente vai vir aqui a equipe... O navio estalando não é tão normal assim. O nosso maior medo de entrar nesse navio aí, rapaziada... Quimicamente, fisicamente falando, não é estranho. Ele tá numa madeira aí que não parece ser muito confiável, mano. Ó, ele tá aqui, né, rapaziada? Ó as madeiras aí. Tá tudo velho, tá ligado? Tem que ir a gente entrar ali, Marcelo? Agora de dia? Tá vamo? Vô. Então vamo, vô. Tomamo. Vamo, 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 todo mundo lá. Eu vou e ele fica atrás. Marcelo, toma cuidado, mano. Mano, a gente sabe o que tem aí dentro. Nossa, cê é louco, velho. Tem alguém gritando lá, Marcelo. Tem alguém aí? Ó o eco. Tem alguém aqui, Marcelo. Eu escutei. Aham. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra galera. Olha aí, essa galera. Que louco, mano. Caraca, velho. Nem tá tão construído assim. Tá todo zoado por dentro. Tem uma escada aqui, Marcelo. Vamo, vamo, vamo vim aqui primeiro. Ah, é a parte do meio, né? Caralho, a diferença de luz é gritante, velho. Tá dando até diferença na câmera. Ô, ela tá filmando aqui, tem problema? Tô fazendo aquele vídeo lá que não é tudo pobre. Fala, mano, é isso aí, cara. Então, galera, tem um... Tem um mano ali já. É abandonadão esse aqui, né? É. É, não tem ninguém aqui, galera. Só ele mesmo. Olha o tamanho da tem aqui, Marcelo. Tá louco, mano. Eu tava relando na telha aqui, ele deu um tossido, achei que eu era aranha. Olha isso, mano. Que da hora, velho. É um lago. Lago? Entra aí. Você entra. Olha que da hora. Só os mosquitos da dengue aí. Mas por que parece que ele tá pra cima e ele não tá vindo pra cá? Olha isso, galera, por dentro. Caraca, velho. É muito grande, galera. Vocês não têm noção. Tem mais pra lá. Hã? Tem mais pra lá. Pô, você consegue ir lá pro lado? É por cima? Será por aqui? Vamos subir pra ver qualquer por cima. Não é na escada, não. Não é na escada, não. É bagulho de elétrica. Aquilo ali é na escada, não. Vou passar o fio elétrico, tá ligado? Não, deve ter lugar pra ir pra trás. Então vamos, vamos procurar. Tem que subir, vamos por cima. Acho que por cima vai. Acho que por cima vai. Vai subir lá pra cá, tá de dor. Valeu. Tem esse maluco aí. Deve ser um mendigo, né? Cadê a lanterna? Vídeo, lanternei? Ixi. Então vai, sobe aí sim, dois mesmo. Dá pra enxergar uma coisa aí? Caralho, velho. Nossa, galera. Liga o flash da câmera, ué. Desce. Cordinho. Essas escadas, velho. Que não tem... Aqui tem esses buraquinhos entre os degraus. Me dá uma muito... É... Gastura. Porque eu tenho medo de altura. E tenho um maior medo de cair. Eu acho que vocês estão subindo demais. Ah, não. Aí tá na altura certa mesmo. Tá alto, hein, mano? Olha isso. Ué, tem mais escada, velho. Cadê? Cadê? Pra trás ainda tem coisa lá pra cima, tá vendo? Verdade. Olha como que é aqui em cima, rapaziada. Galera, eu tô sinceramente com medo de vir aqui de noite, mano. Porque até de dia já dá medo pra caralho. E tudo estrala, tá ligado? Nesse navio, tudo... Parece que tudo tá caindo aos pedaços. Mas o Marcelo falou que esse material aqui é diferente, tá ligado? Ele aguenta. Que isso? Ai, que gastura do caralho. Uma altura dessa, mano. Põe lá embaixo. É, assustou, né? Então a gente não sabe se vai vir aqui de noite, mano. Porque o lugar é perigoso até pra gente se movimentar aqui, tá ligado? Não é questão nem de assombração, nada. É porque é perigoso de vir. Então vamos subir que tem mais lugar lá em cima. Vamos ver, mano. Vai lá e ver se a gente vem aqui de noite ou não. Aí, mano. Esse tipo de escada ali, eu não subo nem fudendo. Vai lá, ô... Cadê? Não, não, não. Ué? Hum. Obviamente na hora que eu vi o moleque ali, posticando a mão, sabia que eles iam fazer isso. O dia começa a cantar a música. Esse aqui é o bico do barco, pra quem não sabe. Vou tentar subir aqui, ó. Não, não, não. Olha a altura. Eita. Ai, que agonia. Esse aqui é o bico, ó. Esse louco vai subir lá em cima. Ali, ó, é a sala de comando. Eu não sei se tem comentário lá. Que agonia, velho. Odeio quando alguém mostra uma câmera desse jeito. É... Olha o louco subindo. Cara, é, tio. Perdo, mano. Vamos tentar chegar lá no fim do barco? Lá lá atrás? É, lá no trás. Eu não vi o caminho aqui, ó. Vamos lá, então. Caramba, é uma relato? É este bordo. Este bordo é direito, se não me engano. Caraca, velho. Aqui já é alto, rapaziada. Vai subir como? Ué. Eita, porra. O buraco não tem fim, Marcelo. Olha aí. Outro buraco igual. Aqui tem outro buraco, não tem fim. É, este aqui tem. Provavelmente navio de carga, né? Para poder levar a parada e... Vai, tira essa câmera daí. Pula puta merda. Caralho. Caralho. Olha aqui, grandona. Eu jurava que aquelas marcas que está atrás dela. Era uma alegre. Não, lá dela tem uns filhotinhos, mano. Mano, não mostra tanta coisa assim de altura, não, bicho. Olha lá embaixo, a gente tem água. Tem água de onde, rapaz? Está tudo parado? Eu fico numa agonia desgraçada, velho. Meu medo de altura fode tudo. Acho que ali é onde fica o motor. É, lá é na sala de motores. A altura fode minha cabeça, velho. Ninguém viu. Oxe. Está bem forte. Está lá na me dá semente. Olha o tanto de registro ali. Olha o tanto de água. Fundo pra caramba. Galera, eu estou com medo. Agora tem que ver com os caras. Se eles vão querer vir, tá ligado? É realmente, mano, é muito assustador. Tipo, ó, você está aqui. Olha esses buracos aqui que não tem fim. No navio e você não sabe para onde vai. Se tem alguém ali, o que tem aqui. Quantas pessoas morreu aqui, tá ligado? A gente vai encarar isso aqui de noite. Mas eu acho que eu vou deixar no próximo vídeo. Se a gente for vir mesmo. Caso a gente não vir, peço desculpa já. Porque a gente vai ter que viajar hoje embora. Então só se não vir aqui de madrugada, partir e chegar em Londrina meio dia. Então, rapazinho, vai dar mais um rolê por aí. Mas então, se a gente for vir de noite, eu vou fazer um outro vídeo. Porque senão vai ficar muito grande esse. E muita gente estava reclamando de vídeo grande. Bom, galera, eu acho que a gente já andou o navio inteiro. Mas tem uns buracos, assim, tá ligado? No meio do navio. Então, sei lá, faz uns caminhos muito estranhos dentro do navio. A gente não teve coragem de entrar neles, tá ligado? Mas acho que é isso, mano. Vocês vão vir de noite mesmo, né? Vamos lá. Então deixa o like aí, galera. Se vocês querem que a gente venha de noite, se vocês querem que eu poste o vídeo de noite. Porque às vezes você achou o navio chato e tal. Então deixa o like e comenta. Se você quer que eu venha de noite, eu posto amanhã. Então amanhã, 8h30 no canal, se tiver bastante like aí, tiver bastante comentário, eu venho de noite. Caso contrário, eu nem posso. Porque eu vou entender que vocês não gostaram, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Eu acho que eu só não vou ter coragem mesmo de entrar nesses buracos que tem no navio, mano. É bem melhor você não fazer isso. Não sei. Mas, mano, é muito assustador. Estrala muito. Eu não tô gravando o tempo todo aqui. Isso não vai dar duas horas de vídeo. Mas tem muita coisa nesse navio aqui. E de noite realmente deve ser assustador. E vamos ver se o navio realmente é assombrado, mano. Porque dizem que é. E a gente já encontrou uma pessoa estranha no navio aí. Vocês viram, né, mano? E a gente fala com ele e ele não responde muito. Então, eu tô meio com medo. Então, vamos descer? Bora. Vamos descer. Até que fim, hein? Acharam a saída. Galera, a gente veio aqui no bico agora. Depois que desceu. Olha aí o que faz o navio, né, girar. É o nariz. Virar. Deixa eu... Nossa, as madeiras aqui não é muito confiáveis, não. Olha que top. O motorzinho ali, ó. Olha o tamanho do nariz isso aqui. Eu vou colocar o Marcelo perto pra vocês terem uma noção. Galera, olha o tamanho do Marcelo pro nariz do barco. Olha isso aqui, galera. É muito alto, velho. Olha o tamanho do Marcelo pro navio. Caraca, velho. É muito gigante. Vamos descer, Marcelo? Vamos? Bom, galera, então é isso. Acho que a gente já olhou 50% do navio todo, porque ele é muito grande mesmo. Se vocês curtirem, a gente vem de noite. Então, fiquem espertos pro vídeo de amanhã, que vai sair o navio de noite. Beleza, rapaziada? Então, deixa o like no vídeo, comenta aí. Tamo junto. É, Marcelo? Bora? Bora lá. É, mano. Vai ser tenso. E também, se não tiver o vídeo, não fiquem bravos comigo, porque eu vou ter que viajar. E se der tempo, a gente passa aqui de madrugada. Beleza? É nóis. Tamo junto, galera. Lá vai o moreno nerd tomando conta do vídeo de novo. Mas vamos lá. Não estou dizendo que o navio não é assombrado, tá? Só que estou aqui querendo dar uma explicação do porquê talvez o navio estale. Vocês já pararam pra pensar no espaço em que a água ocupa quando ela tá em estado líquido e em estado sólido? Em estado sólido, ela fica mais compacta e quando ela tá líquida, ela ocupa um pouquinho mais de espaço. Isso não é uma parada só da água. Isso acontece com todo o material que existe. Dependendo da temperatura que esse material está sujeito, ele pode variar de volume. E materiais assim como metais, eles têm essa tendência de, mesmo que a gente não perceba, eles ficam variando de volume também, de acordo com a temperatura. E nessa mudança de temperatura, tipo, fica mais quente, fica mais frio, vai mudando de volume, acaba que o material começa a dar estalos naturais, velho. Mais uma vez eu tô falando aqui. Não é que eu estou querendo desmentir o Renato nem nada, eu apenas estou querendo dar uma explicação dos estalos, tá? Porque esse navio, cara, esse eu realmente teria medo de ir em qualquer hora do dia. E o pior é que esse vídeo me deu gastura pra caralho, velho, porque tipo, ele pegou muita tomada do alto, assim, pra baixo. E eu tenho um pavor de altura, eu tenho realmente uma puta fobia de altura. Velho, sério, me deu gastura, eu fiquei até um pouco tonto em alguns momentos ali, mas de boa, eu acho que daqui a pouco eu devo passar sem problema. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter assistido esse vídeo até aqui. Gente, e até daqui a pouco. Tchau, tchau.